Quero saber o seguinte, para os nossos ouvintes, seguidores, os nossos telespectadores, caso eles queiram fazer assim, vamos lá, uma viagem super econômica, uma viagem meio termo, um budget ok, mas não super luxo, e uma super luxo. Quais são as dicas que você tem? Vamos começar com uma econômica. Estou indo para Dubai e quero economizar, o que eu posso fazer em três dias? Dá pra fazer, dá pra fazer. Eu acho que a primeira dica é você buscar um hotel bem budget, você pode procurar, por exemplo, lá tem Ibis, né, tem hotéis assim mais simples. Você pode usar o metrô, Dubai tem metrô, você pode fazer as coisas que a gente comentou que são gratuitas, você pode passear pela Dubai Marina, você pode passear pelo Sucs, né, pelos mercados de ouro, de especiarias, você pode ir no Dubai Mall, pode ir no The Emirates Mall, que tem lojas chiquérrimas. No The Point, agora o novo. No The Point também. Então são várias coisas que você não paga nada pra fazer, você pode fazer tudo isso aí sem gastar um real. Arrasou! E tem restaurantes também acessíveis, né, tem uns restaurantes com preços ok. E outra dica ainda, acho que essa dica vai mais pro intermediário, que eu ia falar. Intermediário, então já vamos começar no intermediário. Vai pro intermediário, acho que uma pessoa que quer fazer intermediário, ela pode aproveitar algumas possibilidades, por exemplo, o Burjau Arábia, Hotel da Vela. Eles oferecem um day use. O sal. O sal, exatamente, restaurante sal. Maravilhoso. Eu fui lá, eu não me hospedei no Burj, mas eu passei o dia lá. Isso. Então, é uma solução boa, às vezes pra você que não quer pagar uma diária no Burj, que é salgadinha, né. Salgadinha. Mas você quer ter experiência, quer entrar, quer ver como é que é. E você, é como se fosse um hóspede, né, digamos. Você não vai acessar quarto nenhum e tal, mas você vê o lobby, você vê a piscina, você come lá. Aí é muito legal. Não, é uma delícia, gente. É muito legal. Se vocês estiverem indo pra Dubai e não, né, tiverem, né, toda aquela grana pra ficar lá no Burjau Arábia, o sal é uma ótima opção você fazer. Ficar o dia todo ali, tem um restaurante, você pode ficar na piscina, né, umas bebidinhas e tudo mais. E também, se você quiser conhecer os quartos, eles agora inauguraram, lançaram um tour por dentro do Burjau Arábia. Mentira, que legal. Então, você compra no site oficial do Burjau Arábia mesmo, né, do Jumeira Group ali. E você pode fazer esse tour. Então, é algo que eles lançaram recentemente, que dá pra fazer também, caso você não Olha, eu não sabia, achei ótima essa dica. Se hospedar, mas queira conhecer os quartos, toda a região ali interna, né, acho que vale muito a pena também. E agora, vamos para... A icono rica... Menina, agora a parte mais rica de Dubai. Aí, aí não tem limite, né, você pode fazer o... Não, não tem limite. É difícil falar, porque você pode ir em restaurante que você vai gastar... Pode beber todas, todas, porque bebida em Dubai, bebida alcoólica, é caro. É caríssimo, acho que é um dos lugares mais caros pra beber que eu já vi na minha vida. Um drink é R$210, no mínimo. É, é tipo R$200 um drink. É isso. Você fala assim, não, mas é só um drink, moço, olha aí, só isso, por R$2 é R$400. Aí você, aí tá, entendi certo mesmo. Você traz uma água, então. Vou querer água da torneira, por gentileza, da casa, água da casa. Mas eu fiquei chocada agora, e parece que só aumenta nessa última vez, tava ainda mais caro. Só aumenta. Falei, gente, bebe no Brasil, né, porque aqui é um negócio salgado. Tem restaurante ainda? Tem aquele restaurante do hambúrguer de ouro, sabe? Gente, não é. Sei lá, mil reais o hambúrguer. Acho que o céu é o limite. Você vai pra Dubai com dinheiro? Só come comida com ouro, porque lá eles tem café com ouro, tem hambúrguer de camelo com ouro, tem o bolinho com ouro, é tudo com ouro, gente. Adoro enfeitar tudo com ouro, que eles podem lá. Colocar uns ouro no dente, assim. Luiz já queria tirar o ouro de cima do café e botar no bolso, trazer um pozinho de ouro e trazer um. O esperto é ele, imagina. Acho justo. Ah, isso é muito maravilhoso.